e aí pessoal beleza sou o Paulo sejam bem vindos ao meu canal eu não sei porque ainda falo isso mas tudo bem queria fazer um teste aqui esse vídeo vai ser postado do jeito que saiu aqui sem converter ele como eu faço para ser mais rápido para mim e quando eu converto, convertei em uma qualidade um pouco baixa de tamanho, imagem, essas coisas depois vai ficar mais fácil e mais rápido por causa das coisas aqui como eu não tenho muito tempo então tenho muito tempo para me dedicar então a gente tem que fazer como dá então eu só vou passar essa fase aqui para fazer esse teste esse aqui é o que vai ser nossa que esperto eu fui eu nem sei porque eu estou nessa tela vai vamos ver como viram eu já passei né então é porque eu não tenho passado pelo menos né nossa muito estranho fica maior tempo sem jogar e depois você coloca a mão nisso aqui mano tá vamos lá o A faz isso B faz outra coisa vamos ver ai vocês escolheram qual que vocês querem beleza vocês querem que eu continue convertendo se eu jogo como tá como ficar aqui né no caso provavelmente a tela vai ficar maior muito maior se eu não me engano essa tela tá 700 por 500 alguma coisa assim e aqui eu uso aqui na hora que converto é 400 por 200 alguma coisa assim por aí por aí então vamos lá 3 minutos acho que tá bom não é não vai vamos 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 peguei mais uma vida toma então vamos lá esse é o teste sem converter tem cara isso aqui vai dar um peso enorme mano isso aqui salva em ave o gravador de tela que eu tenho que salva em ave mano vai ficar muito pesado beleza continue então agora vamos fazer o teste convertendo aí vocês decidem